No estádio o Presidente Vargas, o primeiro tempo foi de bolas na Traves, a primeira do 13, um chute de longa distância e aí a chance no rebote, o 13 perdeu a oportunidade de marcar o primeiro gol no Presidente Vargas. Depois foi o Autosport que também mandou uma bola no Travessão, o goleiro do 13. Segundo tempo, o 13 chega lá, o primeiro gol marcado por Geoji. Depois de um bonito lançamento do meio campo, Geoji, que tem mostrado que é oportunista, abriu o placar, 13-1x0. E comemora com os poucos torcedores que foram ao estádio o Presidente Vargas. Memo, que jogou bem no ataque, fez a jogada e o segundo gol marcado, mas anulado. O gol do atacante Felipe, que estava fazendo estreia. 13 de novo no ataque e o complemento, mais uma bola na Trave. O volante Memo criou muito no ataque. Confira essa jogada e o segundo gol do 13, marcado pelo estreante Felipe. O atacante mostrou oportunismo, 13-2x0. Memo de novo, lançamento 5 estrelas. Agora é a vez do Diego Alain. Driblou o goleiro e marcou o terceiro do 13. Gol bonito, né? Porque veja a jogada espetacular do meio campo do 13. Um lançamento muito bonito. E o gol, um gol bonito também do atacante Diego Alain. 13-3x0. O 13 queria mais. No segundo tempo só deu galo, né? Nessa jogada aí, o atacante Geoji, oportunista, marcou o quarto. Geoji, que vem despontando nesse time do 13, fez o quarto gol ao Vinegro. Final, 13-4, Auto Esporte 0, no estádio Presidente Vargas. Pois é.